Onde eu sou O resultado do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Nem um super-homem A prova de tudo Se é assim, você é pra mim A kriptonita me toca e fica um fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Bruno Estrela Ah, moleque! Hoje eu sou o resultado Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beijo a flor Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Eu não sou um super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Nem um super-homem Nem a prova de tudo Se é assim, você é pra mim A kriptonita me toca e fica um fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm